Vamos falar agora de educação, porque o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, sai hoje a partir das 6 da tarde. Para saber as notas da versão impressa e digital, basta acessar a página do participante ou aplicativo do exame que você vê aí na sua tela.